No canal GoldPot, muito boa tarde, espero que todos vocês estejam bem No vídeo de hoje, o Sr. GoldPot vai passar aqui a possibilidade de você ganhar dinheiro com uma nova criptomoeda Isso mesmo, com potencial aí explosivo de mais de mil por cento Porque ela está ainda na casa dos centavinhos, isso mesmo galerinha E todos nós sabemos, ou todos nós um dia lamentamos Quando a gente vê aquela moeda disparar o preço e ir lá em cima e falar Poxa, podia ter comprado essa moeda, três mil por cento de valorização às vezes E a gente fala, poxa, poderia ter apostado nessa moeda Poderia ter feito um stake dessa moeda Poderia ter guardado um pouco dessa moeda na minha carteira Feito um holding E a pedido dos nossos inscritos que estão sempre aí pedindo novidades para o Sr. GoldPot E também, como eu estava falando lá no grupo, esses últimos dias Eu revi vários conceitos, até que eu estou sempre tentando evoluir alguma coisa Passar para vocês alguma coisa nova Nessa semana eu resolvi pesquisar moedas Criptomoedas novas, com potencial de explosão Novos projetos Pedindo os grupos na qual eu faço parte Para a galera me apresentar projetos promissores de criptomoedas E feito isso, eu me deparei aqui com a Halving Stake Rewards Isso mesmo, projeto da Halving Coin Onde vocês vão aprender ou vão ter a possibilidade de ganhar dinheiro com criptomoedas Não é difícil, eu vou criar uma playlist aqui no nosso canal Onde eu vou passar o passo a passo de tudo E atualizar vocês, como eu sempre faço Sobre tudo o que acontece com a Halving Coin De imediato eu posso dizer que eu gostei muito do projeto Porque é um projeto onde nós vamos adquirir um stake Vamos receber as recompensas desse stake na própria moeda A moeda já está listada na Pancake Swap, galerinha A moeda já está listada Eu estou aqui com a minha Pancake Swap Aqui, ó, aberta Deixa eu atualizar Minha carteira da Metamask está conectada aqui na Pancake Swap E eu tenho saldo de Halving Coin aqui, ó Eu tenho 2.300 Halving Que nesse momento está dando aqui, ó Deixa eu ver aqui Nesse momento Ela... não, BNB Halving Ela está dando por volta aqui, ó De 50 dólares, ó Se eu clicar aqui em máximo ele vai fazer o cálculo Olha aí, ó 2.300 Halving Nesse momento ela dá 50 dólares Olha aí, galerinha E ela pode ser convertida por 0.23 BNB E isso é feito na hora Eu já testei e funciona Tem liquidez e é em questão de segundinhos Bateu aqui Fez a sua troca Quando você quer liquidar Você bate aqui no Swap E cai lá na sua carteira Metamask BNB Que todos nós sabemos Você pode enviar para Binance E retirar esse dinheiro em Pix Direto para sua conta bancária Pode trocar por outras criptomoedas Pode fazer o que você quiser Porque a Halving Coin Vai revolucionar A sua forma de ganhar dinheiro, ok? Então Do mais Halving Coin Tem programa De ganhos por indicação? Tem Todo projeto que você indica Tem ganhos por indicação Halving Coin Tem contrato para Metamask? Tem Acabei de mostrar para você aqui Então você vai ter acesso a isso No grupo oficial Que o Sr. Gold Pot está lançando agora Na descrição desse vídeo Tem o link Do nosso grupo oficial Halving Coin Galerinha Não deixe Não deixe essa oportunidade passar Não deixe esse vídeo Ficar no esquecimento E depois lá na frente Você falar Poxa, podia ter ganhado Muita grana com essa moeda Halving Coin Vai explodir no mercado E vai gerar Muito lucro, galerinha Gostei demais Da Halving Coin Fiz já meu primeiro aporte Aqui Na Pancake Swap Na Metamask Na Pancake Swap Adquiri aqui 2.300 Halving Elas já estão Aqui na minha carteira E eu já estou Fazendo Stake Aqui dentro Da Halving Stake Aqui, galerinha Stake Rewards Isso mesmo Já comprei um plano aqui De Stake De 100 dólares E eu passo a receber Agora Stake Diários Diários Ok, galerinha? Da Halving Coin Quando eu vou fazer o saque Eu vou sacar diretamente Para a minha carteira Da Metamask Isso mesmo O projeto muito legalzinho Gostei demais O link também De cadastro Vai estar na descrição Desse vídeo Mas você pode entrar Você é muito bem-vindo Ao nosso grupo De suporte Grupo A qual o Sr. Goldspot Criou Para receber vocês Para a gente poder Crescer Junto com a Halving Coin Então Halving Coin Projeto Com possibilidade De explosão Aí Sendo divulgado Para vocês Em primeira mão Aqui no canal Goldspot Lembre-se Você viu primeiro Halving Coin No canal Goldspot Então o vídeo de hoje É esse Ganhar dinheiro Com criptomoedas Nunca foi tão fácil O link do grupo Na descrição do vídeo Fiquem todos com Deus E até a próxima galera Fui